Olá, meu nome é Letícia, faço parte da Central da Visão. Hoje eu vou falar de um problema comum dos nossos pacientes e familiares que nos procuram aqui na Central da Visão. Recebemos relatos de pacientes com catarata avançada, que aguardam há muitos meses na fila do serviço público. Como tem o dinheiro apertado e não tem plano de saúde, pode parecer muito difícil operar fora do serviço público. Mas com a Central da Visão, centenas de pessoas estão conseguindo. Vejo o depoimento da Renata Aparecida para a repórter de TV Mariana Ferrão. Depois de muita angústia e espera, ela pesquisou, encontrou a Central da Visão, viu o que cabia no seu bolso e seu pai foi operado das duas vistas conosco. Eu entrei no Google uma sexta-feira e eu acho que se existe algo poderoso no universo, se tem algo de vida, aconteceu nesse dia, porque eu coloquei cirurgia da catarata, baixo preço e apareceu a Central da Visão. Só que eu fui lá, fiz o cadastro, então tinha preço, não tinha nada e eu fiz o cadastro e fui embora para casa. Só que tinha um feriado de julho, aí quando foi, eu viajei, quando foi na segunda-feira eu estava trabalhando. A Letícia me liga e é assim, gente, pensa no atendimento humanizado. Ela me ouviu, ela quis contar toda a história. E quando eu contei, ela me passou todas as condições que a Central oferecia. E sabe quando você ouve uma coisa? Eu sou da área financeira. Eu falei, não, isso está muito bom para ser verdade. E eu perguntei para ela, vocês são alguma ONG? Vocês são alguma central, alguma instituição, porque o que se justifica uma diferença de preço tão grande? E aí ela falou, na verdade, a gente é uma central que quer trazer para a sociedade um impacto social positivo. Eu falei, é que você não tem noção do que você está me trazendo para toda essa família. Isso foi numa segunda, a consulta foi para a quarta de manhã. E eu perguntei, mas eu ainda não estou entendendo o porquê que a gente consegue ter com vocês essa diferença. E aí ela falou para mim, eu vou te dar um exemplo. Imagina se você tem um cabeleireiro que você gosta muito e ele te desse uma condição de você ir até ele uma segunda-feira, às 11 horas da manhã, com o preço mais acessível. Você não iria? Porque, na verdade, aqui eu estou te dando condição dentro da agenda que foi dada para a gente. Não no horário que você teria condições. Não é o sábado no cabeleireiro. Exatamente. É a segunda. Exatamente. Foi isso que ela falou. Eu falei, sem dúvida. Ela falou, então, é isso que a gente propõe aqui. Essa clínica dá horários para a gente e a gente disponibiliza para quem entra em contato. Eu perguntei, mas vocês fazem algum trabalho de entender a condição financeira de quem está entrando em contato com você? Ela falou, não. Qualquer pessoa pode entrar em contato com a gente e, explicando a situação, vai ser atendido da mesma forma que vocês estão sendo. Emocionante, né? Conheça agora o que a Central da Visão oferece para os pacientes terem acesso à cirurgia. A Central da Visão oferece condições mais acessíveis de pacote de cirurgia. Esses valores são possíveis porque as clínicas parceiras fazem muitas cirurgias e oferecem horários ociosos para os nossos pacientes. Todas as clínicas afiliadas à Central da Visão oferecem o parcelamento do pacote de cirurgia no cartão de crédito. Consulte condições de diferentes clínicas. Compare valores e quantidade de parcelas. Caso o valor da parcela mensal do pacote cirúrgico seja maior do que o limite do seu cartão, você pode compor o valor em mais de um cartão. Muitos de nossos pacientes estavam trabalhando menos ou tinham parado de trabalhar por conta da catarata. Ao realizarem a cirurgia, esses pacientes voltaram ao trabalho e conseguiram, com o aumento da renda, pagar a cirurgia. Se você achou que as iniciativas acima podem ser úteis para você e quiser ter maiores orientações com uma de nossas consultoras, ligue grátis para o 0800-608-2130. Será um prazer atender você. Até a próxima!